M-A-G-A-Z-E-N-O Vem com barba branca E se tem notícia não é beat Eu domino o oceão E no mar tô navegando Acertaram cada membro da tripulação eu fio Tem sete mares, meu nome é Temil Estante, corta, corta, bala de canhão ou tiro Tem que ter muito mais pra bater de frente comigo Regata mó black, tá fumando barbedia Faço maremoto, não faço viradaria Sequência de terremoto, vai dar ronda só no dia O inimigo treme na base, eu nem usei minha loguinha Quem interessa os mares com a tripulação O cara que detém o rap bem do doce Quando vê minha recompensa, fala que tá trans Eu não vejo gasbiran, é o barba, o can Já fui um arco na vida, só pedi mais Só que eu me mudei naquela terra sem lei Fazer grana, nunca foi da minha jeito Mas deu uma família, é o sonho que eu foquei Eu fiz do mar a minha nova casa Pulei no mar e eu virei pirata Me guiei pela vela, eu segui minha jornada E eu comecei minha vida na raiva Temil e rei corrumbando, pesado formado Por o dedo rio é big em mão Dica dos mares, eu tava no time Significava que era bom Então bom comparado ao rei dos piratas Que eu virei o homem mais forte Quando vi ele morrer Fede fama com mim, uma raguma no mi Por isso agora ele tem, a gura gura no mi E tá podendo rock, chuchibu gaba e garrinho Roupa é grande demais, mas num balão de zumbi E eu corto o ar Trunks no suit, suas ordens, melhor você se colocar no lugar Rafa branca é bem melhor do que o barba net E se eu vou te reservar Eu entro numa guerra, me guarda o Brasil Eu tenho chuchibu caim, muito menos a marinha Seridez em cicatriz, não é louco não mente mesmo Gigantes me temerão, porque eu sou maior ainda Rarindo e forte, minha chegada é muito quente E eu cando é forte, bicho bata mara sempre Vem de mob jake, quando encontro tá rapido Entraga meu filho o sinal Eu causo maremotis, o lembre dizem foto Rua quebra tipo vidrozinho, a minha mão tremendo Onde eu deixo aqui no solo, embarca só no subsolo Eu sou zoro, mate solo, vim peito é minha gay vaqueta E fingindo que eu me atrapa no topo da minha bandeira Poderoso gigante, mostro rodo, uma fortaleza Tá caindo quando cê vem a minha história, só respeito Só se garante com bancho, só se tente não me peita não 667 corpos, isso é sacana de nada O 5 deu só de bala, mas a renda tinha fé 4 6 de ganhãozada, mesmo junto da maré E se for morrer lutando, mano, que seja de pé Eu não me curo, nem me luto por tesouro, nem riqueza Falo mesmo beat, mas eu posso garantir Que uma coisa é for real, isso é real O OBS existe, yeah Oh oh, oh oh, yeah 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 O OBS existe, yeah Trancaneiras, medo A new game, job de Yacht Nunca ir pra cá minha capa Nesse dripper, tudo trap E eu nem fiz switch, só expressa Então vem Lil B Vem com barba pram E se treme é o tsunami Eu domino o oceã E no mato é navegão Considero cada membro da tripulação, meu filho Seus sete mares, meu nome é Demi Tem que ter muito mais pra bater de frente com mim Pirata, mó brata, fama da Barbie Faz o maremoto, não faz o beiradaria Sequência de terremoto, vai da ronda todos os dias Tem ninguém que treme na base, eu nem usei minha loria Que lidera esses mares com a tripulação O cara que detém o rap dentro do set Quando eu ver minha recompensa, fala que tá tão Eu tô no vejo em gas, vira em hell, barba pram Yeah